Sete pessoas foram presas nessa manhã numa operação da Polícia Federal contra uma quadrilha que desviava dinheiro da saúde. Cirurgias no coração chegaram a ser feitas sem necessidade. Cinco pessoas foram presas aqui em Montes Claros. Houve uma prisão em Belo Horizonte e outra no Rio de Janeiro. Documentos também foram apreendidos. De acordo com as investigações, o grupo formado por médicos e outros funcionários da saúde realizava cirurgias cardiológicas sem nenhuma necessidade. Os pacientes eram cobrados por uma prótese que seria colocada em uma artéria do coração. Mas esse procedimento não era realizado e o valor pago era desviado. O grupo ainda falsificava documentos para o SUS pagar pelo material. A organização chegou a receber quase um milhão e meio de reais em menos de três anos.